E aí E aí É foco, pole, é brega Essa onda pega Atenção, chegou a hora mais esperada Você está preparado? Então prepare-se Porque a partir de agora Com vocês Mais, muito mais alegria Mais alegria Contagem regressiva Cinco, quatro, três, dois, um Brasil De segunda a sexta-feira Alegria é geral Quem levanta a nossa astral No fim da tarde todinha É o Conexão Total A voz da Piraporinha É muito bem, com certeza É a voz da Piraporinha Estamos no ar A partir de agora Estamos aí Um pouquinho atrasado Mas não tem nada não O importante É que nós estamos juntos A partir de agora Para levar o melhor Da música para você Olha só Agora são exatamente 20 horas e 11 minutinhos Hoje é dia 1 De abril O ano é Rapaz 2020, né? Estamos aí Hoje é o dia da mentira Coitado aí Se você não foi enganado Hoje é o dia da mentira Beleza Bom demais Telefone liberado Aqui assim você liga Participe Manda o seu recado 0 operadora 11 9814 64 894 E também O nosso telefone É 0 operadora 11 42 11 28 31 É o nosso telefone Fixo Para você participar Aqui da nossa programação Hoje A galera vai poder curtir O melhor do forrozão Também O forrozão das antigas Vamos tocar uma música Bem especial aí Na nossa primeirinha Como sempre Beleza? Boa noite Um abraço Uma boa noite também A minha amiga Inês Alô Inês Essa é do Ceará É potência É potência Viu? É a minha amiga Inês Toda a galera aí Que sempre acompanha A nossa programação Sejam bem vindos aí Ao nosso programa Conexão Total Conectados com você Abraçar também A nossa amiga Neide Azevedo Nossa amiga Silvana Sempre junto com a gente Compartilhando e curtindo A nossa programação Mandar um recado especial Também a todos vocês Que patrocinam A nossa programação E se você não patrocina Venha ser também O patrocinador Aqui da nossa web rádio Piraporinha Beleza? Abraçar O meu amigo Natan Cabeleireiro Nossa amiga Sandra Cabeleireira A pessoa aqui Da Zona Sul Que participa Compartilha E dar aquela força moral Também para a nossa programação Beleza? Abraçar também A galera aí Rapaz Do Residencial Piraporinha A galera que patrocina O nosso programa Forte abraço A todos os ouvintes Também do Jardim São Francisco Abraçar minha amiga Craig Sanz Minha amiga Maria Boa noite para vocês Boa noite galera Compartilha aí Compartilha Dessa força para nós aí Beleza? Bom demais Agradecendo primeiramente A Deus Por mais um dia Por mais uma grande vitória Que nós passamos hoje Vem aí Mais essa noite abençoada Que ele continue aí Nos abençoando Nos protegendo E nos livrando De todo mal Com certeza Muito obrigado Meu Deus Vamos lá Vamos sucesso Tocar a primeirinha de hoje Com certeza É para recordar Com o bonde do Brasil Olha aí rapaz Bonde do Brasil Aqui ó Vamos lá de sucesso Agora são exatamente 20 horas e 13 minutinhos Compartilha Mas por só um beijo Eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca Ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Como você quero casar Alô Terezinha Boa noite pra você Curtindo a gente também Campos do Jordão Terezinha Amor infinito Com você Com você Quero casar Bonde do Brasil Bastou só um beijo Eu logo ficar Apaixonado Querendo te amar Quando te olhei Parado fiquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui Te pedindo pra casar Ao seu lado É o meu lugar Estou sendo sincero Pode acreditar Achava que nunca Ia encontrar A pessoa certa Pra poder amar Mas você apareceu E fez tudo mudar Amor infinito Pra sempre irei te amar Amor infinito Amor infinito Alô Maria Alô Maria Elza Sucesso Você curtiu O bonde do Brasil O que? Volta pra mim Então volta Sem você Boa noite Ana Maria Ana Maria Alô Estado Espírito Santo Nós estamos chegando Aí Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Faça isso não Vem com quem você tá Que é bem melhor Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Abraça a galera Ligados web Um forte abraço A galera do sertão Do Pajaú Um forte abraço Alô Maria Alô Silvane Martins Boa noite pra você Alô Rose Boa noite Seja bem-vinda Venha, venha, venha Venha Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga esse pão duro Mulher e vem morar Mas eu E eu tenho um palácio Enfeitado de flor Uma cama apertada Mulher pra nós fazer amor Eu tenho um palácio Alô Silvana Valéria Boa noite Uma cama apertada Mulher Com pressão Bora Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Abraça a galera aí Seu marido é ruim Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Alô Elton Linho Forte abraço Meu parceiro Forte abraço Meu irmão Alô Zumira Boa noite pra você Quero ver uma música Do amado Batista Alô Neide Forte abraço Neide Azevedo Aê sucesso Compartilha Quem é bom sou eu Larga seu marido Mulher e vem morar Mas eu Seu marido é Minha amiga Madalena Lá de Belo Horizonte Moça Davi Que vem morar Aê cintura de mola Pra você curtir Aqui no nosso programa Legal gente Agora são exatamente 20 horas e 20 minutinhos Um sucesso aí Com o mais amado Do Brasil Amado Batista Pra galera que tá Interagindo e curtindo O nosso programa Ofereço também Pra nossa amiga É Inês Nossa amiga Neide E também a nossa amiga Ouvinte que pediu aí O sucesso Vou tocar essa aqui Vem Inês Vamos mudar um pouquinho Tocar aqui Um sucesso aqui Eita É que essa Marcou épocas Viu Olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto Alô Eduardo Souza E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Me lindo demais Esse olhar tão verde Alô Roberto Pereira Abraçar a galera da TV Uva Natuba Na Paraíba O amor está no ar Esses olhos verdes Que olham pra mim Alô Cícero E feitam seu rosto Boa noite Parabéns pelo programa Cícero Silva Em Fortaleza, Ceará Mas esses olhos verdes Alô Maria Barbosa Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Olhos verdes Olhos verdes É o nome do sucesso Com o mais amado do Brasil Amado Batista Por que me deixaram Olha aí Braças Braças do forró Puxa o fone Didi Alô Rogério Almeida Canta comigo Assistindo o programa Em Segipe Tobias Barreto Segipe Meu amigo Lucas Valeu Lucas Forte abraço Pede sucesso Aviões do forró Boi amor Telefone liberado Ligue e participe Mande áudio Zero operadora Onze Nove oito Quatorze Meia quatro Oito nove quatro Alô André Costa André Castro Assim ó Por que Alô Adair Boa noite Adair Galera de Rio Grande Do Sul Alô Ana Maria Rosângela Silva Rapaz Continua a gente Também São Félix Manda um oi aí Mato Grosso do Norte Abraçar a galera de Russas Passagem de Russas Opa Rosa Alô Alex Sanda Pereira Mato Grosso do Sul Alô Alô Souza Tocam a música aí Do Calcinha Preta Alô Edneide Carnaúba Rio Grande do Norte Alô Janete Pai Sorocabra Aqui em São Paulo Eita Forrozão Pra dançar coladinho Só no xingado da Moreno Que lindo Que bonito Eita Sanguinho Pensa no forrozão É mesmo Neide Bom demais Um forte abraço A sua amiga de Ivan Castro Alô João Danta Alô Ilma Silva Boa noite Ilma Olha aí Olha aí Chegou cedo Viu minha amiga Cecília Dias Diretamente Ribeiro Ribeiro do Pombal É Bahia Eita Eita Alô Inês Olha a paixão No ar Viu Onde você gosta De um alguém Que do que quer Que vai pagar O que você fez Pra mim Linda Gostou Alô Helio Gaia Meu patrão Tamo juntos Grande porrozê Vai dar valor A quem De quer Cadê comigo Você vai Que vai pagar O que você fez Quem sabe Assim Vai dar valor A quem De quer Que bonito É assim que se quer Pra agora o Brasil É a brasa No forró É a máquina Quente Do sucesso Puxa o foto Alô Rose Santana Tá curtindo a gente É uma boa noite Pra você A galera aí Interior de São Paulo Junte aí Alô Pedão Alô Flávia Alô Rose Beleza Vamos de sucesso Meu amigo aí Pediu sucesso aí Rapaz Pra gente recordar Com a banda Aviões do Forró A gente toca Com certeza Agora são exatamente 20 horas e 29 minutinhos Canta Xande Aviões Na sequência Eu toco Calcinha preta E depois Uma música Na minha voz A pedido do Pedão Lá em Jundiaí Oi amor Canta Xande Gente aqui Alô É assim Que o amor existia Eu já sabia Eu já queria Eu desejava Sonhava Tanto, tanto Um dia ter Um amor Como você Pra amar todo dia Ser a sua companhia Outra metade Saudade Junta com a solidão E troca tudo Por essa paixão Eu só não queria A agonia de estar Madruga na fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse Um dia Ser eu Se você soubesse O que aconteceu Depois que o destino Cruzou Seu caminho Comeu Foi amor Pra mim Foi amor Forte abraço Meu amigo José Carlos De Aguiar Tô chegando nós Mandou um alô Que toca Do clube Xodó Com certeza Tudo em queimadas Pernambuco Alô Fernanda Boa noite Fernanda Tô chegando nós Aqui em São Paulo Boa noite Fernanda De estar Madruga na fria Só a te esperar De noite e de dia Essa vida Vazia Sem te amar Olha se você pudesse Um dia seu Se você soubesse Um dia com o peço Apaixonada Apaixonada pela liberdade Viu? Olha aí Rapaz Amiga Cris de Santos Pede uma música aí De unha pintada Alô Valdira Pereira Boa noite Tenha um ótimo trabalho Você também Minha amiga Uma ótima noite Pra você Obrigado pela sua participação Alô Girlene Beleza? Você curtiu o chão de aviões Vamos lá de sucesso Agora com a banda Calocinha Preta Canta Pra nós Se você me quer ainda Me avise por favor Faço chover É o nome do sucesso Banda Calcinha Preta Ficar com você direito Tudo em nome do amor Alô Joyce Souza Quero ouvir Léo Magalhães A gente tentar Fazer de tudo Seja do jeito que for Pra ser amada Ser desejada A gente inventa Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover 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 Alô Luzia Almeida Boa noite pra você Linda esta música Alô José Boa noite pra você Calcinha Preta Alô Valdete Pereira Se você me quer ainda Me avise por favor Você sabe bem Quando a gente quer Não deixar Tem que ficar com você direito Tudo em nome do amor É verdade Cadê ela Cadê ela, Cadê ela Inês? Cadê ela Inês? Fazer de tudo Seja do jeito que for Pra ser amada 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 A gente inventa Difícil é segurar Quando se quer fazer amor Você me espera Eu dou logo o jeito Meu bem não sofra Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Eu faço chover Faço chover Faço chover 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 Calcinha preta Você quer Você quer Você quer Volha Valeu, Rosângela Silva Essa música é top Volha Difícil é segurar Difícil é segurar Difícil é segurar A onda Quando se quer Fazer amor Você me espera E eu dou logo o jeito Meu bem não sofra É verdade Eu te quero, baby Então me socorra Mata o meu desejo Que eu faço chover Lufa Cineiri Boa noite Choe 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 Tá aí, sucesso, banda Calcinha preta Muito bem Aí você curtiu Banda Calcinha preta Agora eu vou tocar Uma música aqui Em lançamento Na minha voz Romero dos teclados Pra você que tá Acompanhando a nossa Programação Muito obrigado Pela sua audiência Nosso amigo Pedro Tá lá em Judiaí Me deu um sucesso Vou tocar pra galera Acompanhando o nosso programa Daqui a pouquinho Eu toco também Grupo Xodó Ao vivo Pra você curtir Aqui no nosso programa Galera A nossa programação É sempre de segunda Sexta-feira A partir das 20 horas Então você não pode Deixar de compartilhar Compartilhe E se liga aí No nosso programa Sempre de segunda Sexta-feira A partir das 20 horas Levando o melhor Do forró Pra você Os teclados O moral de Pernambuco Se tá rolando o comentário Que ela tava me ligando Pra gente se divertir Pra gente fazer o tanto Tá ligado que o velho Aqui bota pressão Hoje eu quero Eu tô pelada Maldendo no meu colchão Marca pra nós te ver Pode ser pra fuder Hoje eu quero você Vem se a gente fazer Então eu sei que eu me amarro Tipo as Eu jogo rabo Aqui eu vou ter um topo Grupo Xandó Também vou tocar Unha Pintada De Pernambuco Em breve Vamos tá por aí Viu Valeu Credi Santos Aí você curtiu Sequência do Vaco 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 Na minha voz Romero dos Teclados Valeu Bom demais Abraçar todos vocês Muito obrigado Pelo carinho Da audiência Vamos atender Pedindo o musical Da galera Grupo Xandó Pra galera Curtindo O nosso programa E compartilhando Legal Legal Vamos que vamos Esse é galera Esse é o Grupo Xandó Pela primeira vez Aqui na cidade Alô Joana Boa noite pra você Muito obrigado a todos vocês Aqui pelo carinho E a partir de agora Vocês vão curtir Dançar Com o melhor repertório Do meu Brasil Esse é o Grupo Xandó Grupo Xandó A galera do Maranhão Alô a galera Goste do nosso programa Valeu Inês Obrigado Obrigado Em coincidência Eu Eu aqui E você só Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você vai desistir Mas tem uma opção Melhor Antes de desistir Do amor Beijo meu Por favor Se não sempre Se joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Mas antes disso Prova Um beijo Um beijo Olha Roberto Pereira Pela música de Pablo Com a Rocha Alô Otávio Pachão Com a gente também Machados Pernambuco Que coincidência aí Eu aqui e você só Por que que a gente Não se amar Um no outro E dá um nó Eu sei você vai desistir Mas tem uma opção Melhor Antes de desistir Amor Tente o meu Por favor Se não sempre Você joga fora Vai embora E diz que não deu Não deu Não deu Mas antes disso Prova Um beijo Meu Antes de desistir Do amor Tente o meu Por favor Se não sempre Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas antes de desistir Mas antes disso Prova Não deixe o meu Creio Olha o creio de santo Música 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 Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Aí assim, é Grupo Xador Ao vivo em Garanhuns, Pernambuco Olha aí, meus conterrângulos Olha aí, meus conterrângulos É um prazer, uma honra imensa pra nessa cidade maravilhosa em Garenhuis, Pernambuco. Chama, meu bachim! Bom demais, vamos de sucesso. Agora com ele, é unha pintada pra galera curtir. Telefone liberado, liga e participe, mande áudio, deixe o seu recado. Zero operadora 11 981494 Status Você terminou com ele Tá chorando Quer água com açúcar Ô meu amor E se eu te contar Que a água Acabou E o açúcar Que tem é só O meu amor Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se afarra Um do outro e tal Eu sei você quer desistir Passei uma opção velha Antes de desistir Antes de desistir Passa a minha galera Da web rádio Estação Sol Olha o meu amigo Valdeilson Oliveira Oliveira Eu sozinho e você só Por que que a gente não se afarra Um do outro e tal Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Antes de desistir Amor Tenta o meu por favor Se não serve Você joga fora Vai embora E diz que não deu Mas tem uma opção Mas antes de desistir Tá aí um forte abraço A nossa amiga Rosa Rosa Ana Petrolina Pernambuco Antes de desistir Valeu Thelma Almeida Tenta o meu por favor Se não serve Você joga fora Bora e vai E diz que não deu Mas antes disso Prova Um beijo meu Não vai embora Sem um beijo meu E aí um sucesso Você curtiu Com unha pintada Um forte abraço Também nosso amigo Cretan Juntinho com a gente Galera Compartilha aí Dá moral pra nós Compartilha aí Joga nos grupos Que vem mais sucesso Olha não é só não Viu Agora são exatamente 20 horas e 48 minutinhos Aqui na Zona Sul de São Paulo Piraporinha Santa Amaro Canta pra gente Pabro do Arrocha Ela me deixou Ficou desesperado Levou os meninos A televisão Ficou ali o gato Estou aqui na sala O meu bem amigo Ele não trabalhando Mas tem sentimento E sofre comigo Todo dia Que é isso É miau miau É boa boa Chora eu e o gato E lá É miau miau É boa boa A gente só para No dia que ela voltar É miau miau É boa boa Alô, grande Araújo Boa noite pra você Ela me deixou Ficou desesperado Levou os meninos A televisão Ficou ali o gato Estou aqui na sala O meu bem amigo Ele não está batendo Mas tem sentimento E sofre comigo Todo dia Que é isso É miau miau É boa boa Chora eu e o gato De lá Onde está É miau miau É boa boa A gente só para No dia que ela voltar É miau miau É boa boa Chora eu e o gato De lá Outro lugar É miau miau É boa boa A gente só para No dia que ela voltar No dia que ela voltar Gabriel Santos Pede uma música também Do Alemão do Forró Pabllo do Arrocha Para você curtir Nesta noite maravilhosa Hoje é dia Da mentira Rapaz Você acredita Vamos lá Toca a música Do Alemão Do Forró Para a galera Ligadinho com a gente Valeu Gabriel Vamos lá Valeu Paulo Boa noite Paulo Pede uma música Supera com Marcos Vinícius Fica amor Por favor Não te chamo Fica junto Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Chacou Que me atrasa Só não é bom Quando você diz Que vai embora Quando vem bailar Apenas Solta o voo Bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Já já deixei Alô Demar Boa noite pra você Alô Sebastião Dias Paulo dos Santos Paulo de Romero Sou de Palmeira dos Índios Arragoas Manda um abraço Pra minha esposa Cícera Tá com a música aí Ela chorou de amor Rasta a chiné Alô Aparecido Santos Continuando a gente Também aqui em São Paulo E fica amor Por favor Não te chamo Aquarituba São Paulo Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Chacou Que me atrai Oi Só não é bom Quando você diz Que vai embora Lá vem bailar E treina assim Solta o voo Onde mais temos Comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de ver Só não é bom Quando você diz Que vai embora Bora pro Lá Gaitê Entra em bolso Sucesso Agora a galera Cantando comigo Mais uma vez Solta a voz É assim ó E fica amor Fica junto Pois teu cheiro É o sabor Que me atrai Só não é bom Quando você diz Que vai embora Só não é bom E bom demais Ter você comigo Amor é meu Te pegar Te abraçar Te encher de ver Só não é bom Quando você diz Que vai embora Fica amor Olha mais um Sucesso É mole Vem mulher Aê Bom demais Você curtiu Alemão do forró Agora canta pra gente O queridinho do Brasil Marcos Vinícius A pedido do nosso amigo Paulo Na sequência Eu vou soltar a voz Também da nossa amiga Ouvinte Maria Raimunda Alô Joseneia Sebastiana Boa noite pra você Toma com a música Do Pablo aí Diga que não é verdade Manda pra minha irmã Lá na Bahia Se joga fora E o que marcou Para de insistir Chegar O que você tá passando Eu já passei E eu sobrevivi Se ela não te quer Supera Se ela não te quer Supera Ela tá passando De tapete E o seu coração Comete pra mim Que dessa vez Você vai voltar Alô Joseneia Valeu Meu amigo Gabriel Santos A gente toca A gente toca A audiência tá aumentando E aí a gente tem que ir Catalogando aqui as músicas Valeu Silvana Acabou de entrar junto com a gente Silvana Pereira Com certeza Paulo Télis Marcos Vinícius Feridinho do Brasil Alô Vinícius Marques Opa O cantor aí Abraça a galera de Minas Gerais Oh soprensa rapaz Oh soprensa rapaz Que o homem pra o homem Supera Que o homem pra o homem Supera Aí eu vou sucesso com Marcos Vinícius Bom demais Pessoal Atendeu pedindo musical Também na nossa amiga ouvinte Aqui curtindo a nossa programação Pelo nosso WhatsApp Alô do telefone Cadê ela aqui Deixa eu ver aqui Parte-se você também Mande áudio Mande áudio Fique à vontade Agora são exatamente 20 horas e 57 minutinhos Vamos para mais uma participação Pelo nosso telefone WhatsApp Que não para de tocar E receber mensagem Rapaz Caso sério Mande 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 Ligue 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 Vamos lá Minha amiga Maria Raimunda Está mandando áudio Para a gente aqui A gente vai soltar No ar Para a galera Acompanhando Nossa programação Mandar um abraço Também A galera que curte O nosso programa Pelo aplicativo Rádios Netes Também no nosso site Oficial www.webradio www.webradio.com.br Chegou áudio Chegou áudio Alô Minha amiga Maria Cadê ela aqui Ó Maria Raimunda Cadê Vamos lá Alô do telefone Boa noite Albero Opa Albero Opa Eu quero que você Taca a música aí Esqueci o nome do cantor E agora Mas Solidão a dois Essa é a música Que eu quero Que você toque Olha Ela que bate Certinho Para mim Ixi Uma mulher Apaixonada Beleza Nossa amiga aí Perdeu um sucesso Mas não tem O seu amor Juntinho Dela Colado Ao lado Dela É eu Então toca Falando aí Se der Tá bom Tá bom Vamos tocar Maria Raimunda Vamos tocar na sequência Aqui beleza Obrigado pela sua participação Também manda o link Depois Tá bom Tá bom Deixa comigo A nossa amiga Silvana Também mandou áudio Mandou áudio Mandou áudio Boa noite Romero Boa noite Chegou agora Boa noite para todos Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Cheguei Cheguei atrasado Mas cheguei Romero Chegou chegando Tocou uma música aí Para mim Romero Bem Apaixonada Hoje eu quero uma música Do Beto Rodrigo Beijo comigo Bem Enxonada Olha Beijo Fica todos com Deus Estou aqui na contenção Valeu Obrigado Minha amiga Silvana Abraçar também Nossa amiga Wilma Guedes Forte abraço A todos vocês aí Curtindo a nossa programação Obrigado gente Alô Jorge Valeu também Vinícius Marques Curtindo o nosso programa Bom demais Valeu Vamos lá de sucesso Solidão a dois Nunca vi essa música não Mas vamos tocar aqui A nossa amiga Maria Raimunda Pediu aí Eita rapaz Tem solidão a três Tem Mas a dois Tá difícil Viu Vamos procurar aqui Deixa eu ver aqui É É Vou colocar essa aqui Né Vamos lá Já não importa o que aconteceu Se teu olhar não busca mais o meu Seu corpo não responde mais ao toque dos meus dedos Vou cortar o mal pela raiz Se o coração não quer melhor o fim Solidão a dois Eu não mereço Eu vou chorar Mas eu te vejo Alô Vinícius Marques Manda pra gente no nosso WhatsApp meu irmão Beleza? Olha que a gente toca com certeza Eu vou sair por essa cota Mas parei já decidir Não tenho nada pra você Chega de implorar Tentar me convencer Se os erros não me deixam de querer De querer Jogue fora os sonhos Já passou da hora Te matar Te fez amor E ir embora Fique face a face E os seus olhos Não me enganam mais Agora pra mim tanto faz O Deus me deixe em paz Alô Claudinei Alô Claudinei E boa noite pra você Vou cortar o mal pela raiz Se o coração não quer melhor o fim Solidão a dois Eu não mereço Eu vou chorar Mas eu te esqueço Mas eu te esqueço Vai doer Te ver Sair por essa porta Mas parei já decidir Não tem mais volta Chega de implorar Tentar me convencer Se os erros não me deixam de querer Se os erros não me deixam de querer Jogue fora os sonhos Já passou da hora Te matar De matar Te fez amor E ir embora Fique face a face E os seus olhos Não me enganam mais Agora pra mim tanto faz Por Deus Por Deus me deixe em paz Sucesso A bendita da nossa amiga ouvinte Maria Raimunda Vamos lá Sucesso Agora com Beto Rodrigues A nossa amiga Silvana E a galera da Bahia Ligadinhos com a gente No programa Uma música bem chonada aí Do cantor Beto Rodrigues Se você acha Que vale a pena sim Então desligue Não ligue mais pra mim Ultimamente Tudo Arrocha menino de carminho Antigamente Você era mulher legal Hoje me troca Por outra pessoa E ainda acha Que eu devo estar De uma boa Mas de uma boa Deve estar você Com esse homem Que só lhe faz sofrer Por isso agora Que me estou sofrendo Depois que eu perdi você Se algum dia Você se arrepender Volte Pois vou aceitar você Por isso volte Vem ficar comigo Alô do telefone Boa noite Boa noite Opa Com quem eu falo Vou acabar É com a Maria Mãe do Marco Tudo bem Tudo bem Seja bem vinda Fica à vontade Minha amiga Então eu que estou ligando aí Pra dar uma boa noite Pra todo mundo Que está apoiando o Marcos Vinícius Certo O Paulo A Fátima A Maria A gente É muita gente Graças a Deus Mandar um abraço Pra Rita Uma boa noite Pra todo mundo E obrigado Viu gente Por você estar torcendo aí Pelo sucesso do Marcos E logo logo Vai ter CD gravado Só vamos esperar Acabar essa epidemia Desse vírus aí Se Deus quiser O negócio fruir Porque está tudo parado Infelizmente Era pro Marcos Estar com o CD dele Gravado É verdade A gente vai fazer Aquele lançamento oficial Aqui também Se Deus quiser Romero Ao vivo aí Na sua rádio Vamos sim E logo logo A gente quer Eu e a Fátima Da nossa bega Estamos combinando A gente ir lá Ver você lá No ponte da vila Lá Viu logo logo Opa Se Deus quiser Quando a gente voltar Tudo normal aí Também quero É Muito reconhecer A nossa amiga Fátima Pessoalmente Né Ela é sua fã Ela é o esposo dela Da nossa bega Todo mundo Só que muito Com você Que legal Que bacana Muito bom Quando a gente Começa a fazer parcerias E a gente Começa a conhecer Mais pessoas Isso é muito bom Isso é muito importante Tanto para a rádio Tanto também para os artistas Né Maria É verdade Você viu A gente somos nada Então a união Faz a força Né Um ajudando o outro Né Com certeza Com certeza Obrigado pela sua participação Minha amiga Fica à vontade Obrigada Romero Obrigada a você Manda um abraço Para a Michelane Pâmela também Que apoia bastante O Marco Vinicius Para todo mundo Que está assistindo aí Valeu Valeu Obrigado Se você puder Ô Romero Se você puder tocar Investe em mim Eu agradeço Obrigada Do Marco Vinicius Tá bom Pode deixar Valeu Maria Obrigado Tchau Boa noite Tchau Boa noite A galera participando Com a gente Pelo nosso WhatsApp Silvana Gostou dessa aí Dessa sofrência aí Vamos tentar tocar Mais um aqui Mais atual Né do Beto Olha aí Agradecer a todo o fã clube Toda a galera Que acompanha aí O show do Marcos Vinicius É Beto Rodrigues ao vivo Canta Beto Canta Essa vai para Luiz Bora Bora Ele é o Santos Moçada bacana De Feira De Santana Amor Aí Queira Abraço Meu filho Chegou em casa Outra vez Embriagada Olha Me caluniou Me xingou Me esnobou Dizendo que ia me deixar Depois que o efeito Do álcool passou Pediu perdão De joelho Chorou Jurando que dessa vez Iria mesmo mudar Será que vai mudar Será que vai mudar Será que vai deixar Essa vida de porta De bar De invadiação Será que volta Me dar valor De não mais me agredir Defamar Duvidar Do meu coração Será que eu devo lhe dar Mais uma chance Quem sabe esse nosso amor Ainda tem jeito Ou será que eu tenho que ir embora E te arrancar Do meu peito Você decide Se não se consertar Pode acreditar Eu sumo no mundo E nunca mais vai me inter Você decide Você decide Me ter com respeito Me amar De verdade Ou me perder Você decide Se não se consertar Pode acreditar Eu sumo no mundo E nunca mais vai me inter Você decide Me ter com respeito Me amar De verdade Ou me perder Simbara menino É Beto Rodrigues ao fim Liga e leva esse chão Até você Descanto 75 8109 0290 Você decide Chegou em casa outra vez Embriagada Me encaluniou Me xingou Me esnobou Dizendo que ia me deixar Depois que o efeito do álcool Passou Pediu perdão E de joelho chorou Jurando que dessa vez Iria mesmo mudar Será que vai mudar mesmo? Será que vai deixar Essa vida de porta de bar De invadiação? Será que volta Me dá valor? De não mais me agredir De não mais me defamar Duvidar do meu coração Será que eu devo lhe dar Mais uma chance Agora sim, né? Curtiu a música inteirinha E aí com o cantor Marcos É, rapaz É, com o cantor Peto Rodrigues Não, vamos confundir, né, Romero? Vamos lá Vamos para mais uma participação Aqui do nosso WhatsApp A galera interagindo Alô, Silvana A Ana, minha prima Quer te pedir uma música Ah Qual que você quer? Eu gostei Você vai acessar o seu pescoço No pescoço Aí Tá? Boa noite, tá? Valeu Boa noite Obrigado pela participação Das princesinhas Interagindo com a gente aí As menininhas aí Com a nossa amiga Silvana Beleza, gente? Vamos lá Vamos de sucesso Vamos tocar aí Marcos Vinícius E na sequência A gente toca também O Arrocha Lançamento aí A galera interagindo com a gente Pelo nosso WhatsApp Vamos lá Canta Marcos Canta Marcos Vinícius A música Investe em mim Sucesso pra galera Pelo nosso Alô, Lúcia Alô, Lucenia Do Ceará Boa noite pra você, amiga Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Vamos arrochar, bebê Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Aloysia Freitas Seja bem-vinda Com certeza Não acredita no amor Investe em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar Eu sou coração Eu sou coração Eu sou coração Não amar mais ninguém Mas amudece esse peito Meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz A galera de Maceió Alagoas Ligado no programa Eu sou coração 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 Olá, de sucesso Ao vivo pra galera curtir Aqui no nosso programa Mais um grande lançamento E esse é para os corações apaixonados Alô, Cláudio Rocha Cedês Já faz um dia Que a gente não se perdeu Lançamento Já faz mais de um dia Que eu não vejo você Meu amor Vê se ligar Pra o meu celular Eu quero falar Eu amo você Já faz um dia Que a gente não se vê Amor Já faz mais de um dia Que eu não vejo você Meu amor Vê se ligar Pra o meu celular Eu quero falar Eu quero falar Eu amo você Quantas vezes Eu te falei Eu te amo Amor Eu te quero demais Vê se pega O seu telefone E ligar pra mim Eu sou o seu homem Não prazo banal Amor Já faz mais de um dia Eu não vejo você Meu amor Meu amor Vê se ligar Pra o meu celular O seu amor O seu amor Eterno apaixonado Eterno apaixonado Eu sou o seu amor Eterno apaixonado Eterno apaixonado Vamos tentar Vamos tentar novamente Marcos Estamos na sintonia Vamos lá Agora sucesso Que as princesinhas pediram Chupadinha Com os Barões da pisadinha Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Repertório novo Papai Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor Você tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Faz tempo que a gente tá brincando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama Ele liga Parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você Tava suadinha Eu te dei uma chupadinha Você arrepiou Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha marca No seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber Que você tem outro Beleza Vamos para mais A participação Alô do telefone Boa noite Boa noite Tudo bem, Romero? Tudo bem, meu amigo Seja bem-vindo A nossa programação Meu amigo Marcos Vinícius O queridinho do Brasil Gostaria de agradecer A todos que estão pedindo Minha música Certo Porque eu não estou Eu não estou em casa Estou aqui no Grajaú Com a minha avó Cuidando dela Olha Aí sim E minha mãe Que me falou Que tem muitas pessoas Que me chamam Minha música E gostaria de agradecer A todos Certo Minha avó também Está mandando um beijo Para todos Olha aí Que legal E só gostaria Só gostaria De agradecer A todos mesmo Valeu, Marcos Obrigado pela sua participação Fica à vontade Quando quiser participar Que os telefones Estão liberados Para você Para os nossos ouvintes Beleza? Quero ouvir Obrigada Valeu, meu irmão Boa noite para você Muito obrigado Pela sua participação Tchau, tchau Valeu E você também Aí o cantor Marcos Vinícius Agradecendo a toda a galera Que pede o sucesso dele Para tocar aqui Na nossa programação Com certeza Marcos Vinícius É um grande lançamento Que a gente lançou aí Está participando Sempre com a gente A galera interagindo E pedindo também O sucesso do cantor Marcos Vinícius Brevemente O CD completo Com várias faixas Vários sucessos Para a galera Que acompanha o trabalho Do cantor Marcos Vinícius Lembrando mais uma vez Que o nosso programa É sempre de segunda a sexta-feira A partir das 20 horas Tocando as melhores músicas Para você Então você não pode deixar De curtir a nossa página Siga a gente também No Instagram E também No Youtube No nosso canal oficial No Youtube E também O nosso site www.webradiopiraporinha 24 horas No ar E muita música Para você Olha aí A nossa amiga Neide Azevedo Agradecendo também A todos Eu agradeço também Um abraço A nossa amiga Fran Maria Maravilhosa Essa música Com certeza Olha o sucesso Tocando aí A Cássio Ferinha Da Bahia Senti verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não vou te mais Preciso dizer Que preciso Senti verdade No que você diz Faz Ou me leve a sério Ou vai embora E não vou te mais Vamos fazer o seguinte Levanta as luzes Mãzinha pra cima Todo mundo E separe O lugar virão Quem é nordestino Dá um grito aí pra mim Obrigado pelo ganho De todos vocês A gravação do meu 15 DVD Maravilha Maravilha Murazate Queria que não fosse Como é Eu sei que tudo isso É de verdade Só nos falamos Quando você quer Enquanto isso Morro de saudade Prefiro te olhar Agradecer primeiramente a Deus Agradecer primeiramente a Deus Primeiramente Deus Em todo lugar A gente tem que colocar primeiro Deus na frente Agradecer aos amigos As parcerias Aos parceiros Aos ouvintes Aos artistas Aos artistas Que fazem parte Dessa nossa programação A todos vocês Uma boa noite Nós vamos ficando por aqui Prometendo voltar amanhã Com mais um programa Conexão total A todos vocês Uma boa noite Tchau 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 Que o Pai do Céu Abençoe E ricamente a todos vocês Eu vou me despedir Com essa música aqui hoje Que eu gosto muito também É uma música aí Muito bacana Muito legal Vou tocar aqui pra vocês Pra gente se despedir Nesta noite de hoje Dia 1º de abril Ano 2020 Mais um programa realizado Graças a Deus Obrigado 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 A todos vocês Uma boa noite Um bom descanso Ótima noite Que o Pai do Céu Abençoe a cada um dos seus Alô Tatiana Um forte abraço Quanto tempo É verdade A galera da Bahia Ele é o cara que merece ser o vencedor Com certeza Ele é o cara que faz tudo sempre com amor Ele é o cara que o povo sabe que é capaz E hoje eu estou aqui com ele, ele é demais Ele é fé, esperança